O Cruzeiro é gigante e a nossa história passa por crias, jogadores que nasceram aqui da base e jogadores que chegaram nesse centro de treinamento para fazer história. É o caso do nosso Elivelton. Esse cara aqui, gente, para quem não lembra, era criança como eu, para quem não sabe, foi o cara só que deu de presente a nossa Libertadores de 97. Muita emoção relembrar, voltar nesse centro de treinamento aqui? Com certeza, a gente fica até arrepiado aqui, né? Porque aqui foi onde eu passei, tive muitas alegrias aqui, né? E quando eu cheguei aqui no Cruzeiro eu fui muito bem recebido. Então aqui é um pedaço da minha história aqui no Cruzeiro. Olha o capricho na cobrança, a chance lá atrás, Elivelton, o pé direito, bateu! Gol! É do Cruzeiro, é do Brasil! Quando eu estava morando aqui, né, em 97 e tal, muita coisa mudou aqui. Não tinha um hotel ali no fundo, não tinha academia. Então, time grande é isso, né? Está sempre crescendo, evoluindo. Vamos dar um rolê então para você relembrar, talvez, alguns momentos legais. Vamos passar ali no refeitório, ó? Porque eu sei que, obviamente, na época já tinha, né, gente? Refeitório tem que ter desde sempre. Mas ele foi reformado, você chegou a ver novinho assim? Não, não, não cheguei a ver, não. Você lembra de alguma história aqui? Olha, a gente sempre, a gente acabava aqui de almoçar aqui, jantar, e a gente sentava ali na, ali na, naquele escadão ali, e ali a gente ficava dando risada, contando piada, eu, Palinha, o Vitor, o Didas, então a gente ali comia a sobremesa nossa ali, sentadinho ali, dando risada. Essa aqui era a sala de imprensa, vem cá para a gente ver. Vamos lá ver isso então. Ter a foto retratada ali na parede, realmente não é para qualquer um não. Bate um trem no coração assim? É, a gente fica feliz, né, porque isso aí é mais um reconhecimento, né, de tudo que eu fiz aqui no Cruzeiro, né, e é história, história ninguém apaga, né. A academia na sua época nem existia? Não existia. Hoje a gente vê o quanto que mudou, né, tudo bem aí montado, academia forte, academia bem na estruturada. Hoje o atleta não joga se não quiser mesmo, né. Hoje não tem desculpa para não ser bom não, né. Hoje não tem desculpa, ele tem, com uma estrutura dessa aqui, é entrar lá dentro de campo lá e arrebentar, né. Foi gostoso, Elivelton, fazer esse breve tour por aqui e relembrar esses momentos que foram tão importantes na sua carreira? Olha, maravilhoso, viu? Eu fico emocionado, né, de poder voltar depois de quase 20 anos aqui, né, e fazer esse tour aqui dentro da Toca 1, aonde ela abrigou a gente aqui, né, com muito carinho, nós fomos muito bem recebidos aqui, né, e poder, né, ver tudo que tá tudo mudado, mas pra melhor, né, é isso que a gente fica feliz e de estar pisando aqui, mais uma vez aqui nesse campo, né, onde que foi, onde que fez parte, né, não só da minha história, mas de todos aqueles atletas que foram campeão da Libertador 97. Meu pai, eu sou cruzeiro, meu pai.